Aleluia! As tuas lágrimas tem valor pra Deus meu irmão Abra teu coração Posso estar abatido Jamais destruído Já não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim Mesmo tendo no corpo as marcas de Cristo Eu sou humano Eu sou falível Confesso até já pensei em parar Mas em Deus encontrei forças pra continuar Nem mesmo os amigos entendem meus pares Dizem que eu não posso mostrar minha dor Me faz um favor Só por um momento Me deixe chorar Me deixe chorar Daqui a pouco está tudo bem Sou filho de Deus Eu posso chorar também O choro pode durar uma noite Mas alegria vem Olha Deus aí Eu sei que não há crescimento sem dor Olheita sem chuva, almoção sem clamor Quando a tempestade passar Quando a tempestade passar Mais forte que nunca eu vou estar Creia Creia nisso Creia nisso Mas agora me faça um favor Me deixe chorar Me deixe chorar Daqui a pouco está tudo bem Eu creio em Senhor Sou filho de Deus Sou filho de Deus Eu posso chorar também Sou filho de Deus Eu posso chorar também O choro pode durar uma noite Mas alegria vem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus